Olá pessoal, meu nome é André e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje estamos para a segunda parte do nosso jogo da forca em Python. É assim, nós ficamos no item 5 e hoje vamos para o item 6. Vamos trabalhar com ciclos condicionais, neste caso o ciclo while. É assim, para este ciclo while nós precisamos de uma condição booleana. Vamos precisar de um parâmetro verdadeiro ou falso. Portanto, vamos precisar aqui de uma condição que nos diga quando é que o jogo termina. Como é que vamos fazer isso? Vamos aqui organizar-nos num comentário. É assim, nós vamos precisar de uma variável que controla se o jogador adivinhou. Portanto, e vamos precisar de controlar quando é que o jogo perde. Portanto, vamos precisar que as vidas sejam igual a zero. Bem, aqui vamos precisar de uma... Vamos chamar esta variável adivinhou, que vai ser igual a false e vamos precisar de controlar as vidas se as vidas são diferentes de zero. Portanto, vamos negar esta expressão negar esta expressão negar esta expressão e vai ficar vidas diferente de zero. No entanto, numa condição, como já devem ter ouvido falar, nós não podemos ter nada falso. Nada falso, nada falso. Se, por exemplo, uma coisa for verdadeira e a outra for falsa, portanto, se for V e F, esta condição é falsa. Portanto, nós vamos precisar de negar o adivinhou. Portanto, negando o adivinhou... Isto vai ser a negação disto, portanto, não adivinhou vai ser igual a true. Portanto, isto vai ser a negação disto. Portanto, não adivinhou... Vai ser igual a true. Portanto, esta é a nossa condição. Que nós vamos precisar. Portanto, já vamos escrever a condição no nosso ciclo while. While, enquanto não adivinhou... Portanto, esta condição vai ser verdadeira porque está a negar o falso. E vamos precisar que as vidas sejam diferentes de zero. E para iniciarmos o ciclo while, vamos usar os dois pontos. Portanto, agora passamos para a 6.1. A 6.1 diz-nos que, para exibir a palavra escondida e mostrar o número de vidas, vamos precisar de um output deste género. Portanto, vamos fazer o output. Como é que nós vamos fazer? É assim. Vamos precisar de uma variável chamada mostrador. O mostrador vai ser igual a uma string. Vamos precisar de uma string. E este mostrador é os nossos underscores. Portanto, aqui vai ser os nossos underscores. Pronto. Para fazermos este mostrador, vamos utilizar um ciclo for. Eu vou explicar para quê. Porque para nós juntarmos os underscores todos separados. Nós não criamos uma coisa que diga assim. A pessoa não vai perceber quantas letras tem a palavra. Portanto, vamos precisar, não vamos exibir tudo, tudo junto. Portanto, vamos precisar de um ciclo for. For e in underscores. O mostrador vai ser igual aos mostrador. Mais, mais, mais i. Portanto, eu vou pôr aqui um print para nós testarmos se está a mostrar ou não. Vamos ver. A pessoa para a string. Vamos, então, a seguir, mostrar a palavra. que vai ser igual ao mostrador. Vamos testar agora. Vamos testar agora. Vamos testar agora. Então, se usa a explamação. Usa-se o NOT. Normal cometer erros é porque eu estou habituado a linguagem C Sharp. Isto... Pronto. Adivinhou is not defined Ah, não declarei a variável Pronto Vamos experimentar Vidas is not Ah, pois Enganei-me aqui Com a explicação Acabo por nem saber o número das variáveis Está a dar assim Porque é um loop infinito Mas reparem que deu aqui um problema Acabei por cometer o erro De não separar Os underscores Vamos lá separar os underscores Como é que vamos fazer? Vamos Vamos adicionar aqui Uma string Com um espaço Mais i Vamos ver agora se dá certo Exatamente Exatamente Portanto O mostrador está correto Passamos para a 6.2 Vamos precisar de um input Como é que fazemos um input Vai ser igual a um input E aqui podemos colocar Um prompt Que significa que nós podemos Colocar um mostrador Uma coisa para um input Pedir uma coisa determinada Ao usuário Neste caso vamos pedir Vamos pedir Uma letra E pronto E para o vídeo não ser muito longo Vamos parar por aqui E o próximo vídeo Fazemos a 6.3 Vamos testar Vou pôr aqui um print Para mostrar A letra Que foi digitada Portanto Vamos correr O programa Digitou a letra A Pronto Então O nosso programa Está correto Pessoal Espero Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem like Subscrevam-se Comentem E até ao próximo vídeo Fiquem bem